Boa tarde, sejam bem-vindos, estamos recebendo agora os nossos convidados, entrando aqui no nosso webinar dessa tarde, deixar o pessoal se acomodar aqui, estão todos muito bem-vindos. Veja aqui o pessoal chegando, deixa eu aguardar alguns minutinhos aqui para permitir que todos cheguem antes de dar início ao nosso webinar de hoje. Se quiserem botar no chat onde vocês estão se logando, cidade, instituição de ensino, dar uma ideia para a gente, gente do Brasil inteiro participando, de onde vocês estão falando, a IES, ou a instituição de ensino que vocês estão querendo participar do nosso webinar, a gente vai conhecer um pouco mais sobre vocês. Time de futebol ou não, né Henrique? Depende, onde estiver na tabela, né? Tem gente que não vai querer contar, professor. Não, se for Palmeiras, não, porque o Atlético Mineiro perdeu feio. Onde foi o jogo ontem, professor? Eu perdi. Foi 4x0, eu acho, para o Palmeiras contra o Atlético Mineiro. Pessoal está chegando aqui, que bom. Pessoal está chegando aqui, que bom. Vou aguardar mais uns 2 minutinhos aí. Eu sei que às vezes a própria plataforma leva tempo para que todos possam entrar e estarem aptos a participar aqui do nosso webinar dessa tarde. Vejo aqui o pessoal ainda entrando, ótimo. Então, legal, a gente participando aí de várias localidades, esse web, né? Que temos o prazer de hoje estar com pessoas ilustres do mercado, trazendo um tema super interessante. e tenho certeza que depois dessa uma hora juntos, seremos enriquecidos com ideias aqui do que podemos fazer diferente e como fazer, as importância do que é como fazer. Ótimo, pessoal. Vou começar aqui. Prazer a todos que já chegaram, os demais vão entrando. Esse webinar vai ficar depois disponível em algumas plataformas, a gravação. Então, quem perdeu o comecinho aqui vai poder assistir isso e vai ser um prazer que vocês acompanharem conosco, mesmo que depois o que a gente traz para vocês hoje. Então, nós vamos tratar das trilhas de aprendizagem, personalização e micro-certificação na prática. Um alinhamento às tendências atuais. Ou seja, como é que a gente resolve isso na prática. E temos o prazer enorme de ter conosco, hoje, nesse webinar, o professor Luciano Sattler, fundador e CEO da Certifique Edu. O professor Luciano é PhD em Administração pela FEA, na USP. É membro do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais, onde preside a comissão temporária designada para elaborar as normas para oferta de modalidades de educação à distância, EAD. Utilização de Tecnologia da Informação e Comunicação, TIC, e Inteligência Oficial na Educação Básica. Membro do Conselho Deliberativo do CNPq, foi o primeiro pró-reitor de educação à distância no Brasil. CEO da Certifique Edu, micro-certificações com blockchain e inteligência artificial, que trabalha com ensino médio, técnico, superior e educação corporativa. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pela presença. Temos aqui conosco, hoje à noite também, Carlos Mota, coordenador de operações EAD da Universidade Presbiteriana Mackenzie, graduado em Publicidade e Propaganda e pós-graduado em Gestão Estratégica de Negócios pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atualmente lidera a área de tecnologia educacional dos cursos de graduação da universidade. Obrigado, Carlos, pela presença. Uma alegria tê-lo conosco, contando um pouco a visão da instituição de ensino, que passa por tantos desafios para se manter atualizado. E o Mackenzie tem se despontado realmente em questões hoje de se manter atualizado. E vamos querer escutar muito a sua contribuição hoje à noite sobre esse tema. Obrigado, boa tarde. E fechando aqui o nosso grupo de destaque aqui para essa noite, temos Humberto Aquino, gerente-geral da Institutora Brasil, formado em Engenharia Elétrica pelo Instituto Mawad de Tecnologia, MBA em Gestão de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas e especialização em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, a EASP. Possui larga experiência em projetos de educação e desenvolvimento profissional em instituições de área corporativa, pública, ensino superior, técnico, ensino fundamental, médio e terceiro setor. Muito obrigado. Eu que tenho a honra de mediar aqui a conversa entre essas feras, Henrique Tichauer, sócio fundador da EASP, Inteligência Educacional. Nós trabalhamos muito próximos com a Instructor Canvas, somos representantes aqui e revendedores de Canvas no mercado brasileiro. Temos a presença aqui do professor Luciano com a Certific Edu, que nós também trabalhamos muito próximos para poder oferecer a vocês as soluções que tanto trazem essa novidade para o mercado que vamos tratar um pouco hoje. Passo a palavra ao professor Luciano. Será um prazer, professor Luciano, escutar e aprender, vai ser um grande aprendizado, e depois uma troca, porque teremos uma troca aqui de experiências entre os palestrantes e também os participantes, que terão a oportunidade de contribuir com comentários, perguntas, observações, através do nosso chat ou na área de perguntas e respostas, e nós vamos estar atendendo vocês. Professor Luciano, o palco é seu, por favor. É um prazer em tê-lo conosco nesse dia de hoje. Muito obrigado, Henrique. Que bom, que alegria, é um privilégio podermos estar aqui juntos com a XP, o do Henrique, do Laércio, uma equipe ótima, nossos parceiros. O Carlos Mota, da Universidade Pesteriana Mackenzie. Eu me considero Mackenzista, porque trabalhei lá, né, Carlos? O Humberto, que está aqui com a gente, sabe muito de tecnologia educacional também, então é só espera. Como eu costumo falar, né, é bom porque se vocês tiverem alguma pergunta difícil, eu já passo pra eles responderem imediatamente, né? E eu, quando a gente discutiu sobre o tema, falar de personalização, e o que que micro-certificação tem a ver com isso, eu fiquei angustiado, sabe, Henrique? Porque personalização é um assunto que, quando você fala com o professor, quem está na sala de aula mesmo, é um negócio sofrido. É um negócio sofrido. Então, a ideia não é ter uma palestra, ah, devemos fazer isso, deveria ser feito assim, e, muito mais, a gente partilhar as angústias de quem se interessa em realmente ofertar, trabalhar com a personalização das relações de ensino e aprendizagem. Pra guiar a gente, eu preparei uma apresentação que vai estar disponível aos participantes depois. A XSP vai mandar pra todo mundo que se inscreveu aí por e-mail, né? Deixa eu ver se eu ponho ela aqui numa tela cheia. Aí, ficou bom assim, Henrique? Tá ótimo. Eu consigo ver muito bem isso, mas os demais também. Tá, qualquer coisa vocês me avisem, tá? Eu não estou olhando o chat, não. Como eu disse, é um momento de transformação profunda, todo mundo está sentindo essa dor. Quem está na sala de aula está tendo que reaprender as coisas. Pós-pandemia, é agora que nós estamos sentindo os efeitos, as pesquisas estão demonstrando. Na educação básica, uma onda que os professores não estão sabendo lidar com o que aconteceu, crianças e adolescentes e famílias. E no ensino superior, essa onda está chegando, porque nós agora recebemos já dois, três anos de gente, de adolescentes, muitas vezes, que sofreram a pandemia, de adultos que sofreram a pandemia e buscam uma recolocação. Então, esse tema aqui é muito importante, porque a personalização é um assunto, e a micro-certificação é um assunto que não tem como fugir hoje em dia. Então, eu preparei alguns slides no início, falar sobre aprendizagem personalizada, será que é uma promessa inalcançável, os princípios de uma aprendizagem personalizada, a micro-certificação, como que a gente organiza isso para a personalização, e como que é a grande promessa da IA para a personalização. E aí, vale dizer que nós, a XP, com o Canvas, o Instructor de Canvas e a CertificEDU, estamos inaugurando uma parceria em que a CertificEDU estará integrada ao Canvas. Então, quem usa a Canvas poderá, diretamente da plataforma, emitir e ter um programa de micro-certificação também com a CertificEDU. Se você quiser, nesse momento, já ter um gostinho da CertificEDU, nós vamos ter duas badges aqui desse encontro. Uma, o Humberto vai trazer daqui a pouco, usando uma outra plataforma, e essa aqui, que é a da CertificEDU. Então, é só você tirar uma foto aí agora desse QR Code, e aí você completa lá os seus dados, você vai receber imediatamente no seu e-mail esse certificado, com o seu nome, e depois você completa mais um pouquinho de coisa, você já vai estar com o uso gratuito por um ano da versão gratuita da plataforma CertificEDU. Eu identifiquei aqui entre os participantes, alguns que já estão conosco, mas mesmo que você já tenha conta na CertificEDU, você pode ter mais esse certificado em sua carteira digital de competências e habilidades. Então, todo mundo tirou foto? Ok? Vou passar aqui, então, para que você possa depois seguir. E também você vai receber isso por e-mail. Tem um prazo de validade isso aqui, mas vou deixar por mais um dia, tá? Professor, deixa eu fazer uma entrada aqui. Eu me equivoquei, eles disseram que o chat estava aberto para perguntas. Pessoal, usem ali o Perguntas e Respostas, aqueles dois balanzinhos ali embaixo, para encaminhar as perguntas de vocês. Eu me equivoquei, eu falei que o chat estava aberto, mas não, só será através das perguntas e respostas. Qualquer dúvida, gente, só colocar ali, a gente vai atender vocês mediante o processo aqui da devolução do nosso web. Tá ótimo. Bom, aí a gente vai, né? Tem que ir na fonte, né? No mais confiável possível. Hoje em dia, na era da fake news, a gente tem que procurar coisas confiáveis, né? E eu fui procurar esse glossário, que eu acho muito útil da Unesco, glossário de terminologia curricular, para ver se eles falavam o que eu entendo que é, e eles falam, realmente aprendizagem personalizada. E eles, a Unesco, ao dizer sobre essa individualização, essa personalização, ela destaca que você pode e deve personalizar o currículo, personalizar os cursos, personalizar os materiais didáticos, personalizar as atividades de aprendizagem, inclusive as avaliações, e personalizar os meios de acesso ou de interação para poder ter a experiência de aprendizagem. E aí que eu estava falando, Henrique, que hoje você conversar com um professor sobre aprendizagem personalizada parece algo muito fora da realidade, né? Porque você pega um professor da educação básica, da rede pública, muitas vezes ele tem dois contratos, é muito comum ele ter um contrato na rede municipal, ter outro contrato na rede estadual, trabalha correndo para baixo e para cima para compor renda, e uma correria muito grande, muitas turmas. Se é um professor ou uma professora regente, que é aquele professor, geralmente no Fundamental 1, que tem um professor com a turma o tempo todo, ou mesmo um professor no várias disciplinas, mesmo esse tem dificuldade pela quantidade de alunos e a demanda que vem dos pais, da escola e tudo. Agora, imagina no ensino superior que às vezes se está só no presencial, um professor pode lidar com 600, 700, 800 alunos por semana, se ele tem a carga completa, e se fala da EAD, nem vou entrar em alguns quantitativos da EAD, que aí é controverso hoje, teve uma live importante do Estadão, eu publiquei nas minhas redes sociais, sobre o tema da qualidade da EAD, né? O professor João Matar participou. Então, como que eu vou personalizar? Como que eu, diretor de escola, posso imaginar que eu vou personalizar um currículo? Personalizar que, por exemplo, se nós aqui estivéssemos fazendo o mesmo curso, cada um de nós vai receber um material didático diferente, com o mesmo objetivo de aprendizagem? Como que nós aqui, nós quatro aqui, nós estamos chegando a 60 participantes ao vivo, sem contar os que vamos ver depois, cada um de nós, fazendo o mesmo curso na mesma turma, vamos receber avaliações de aprendizagem diferentes. Por isso que, para o professor, falar de personalização da aprendizagem pode parecer algo muito irreal, né? E aí eu trouxe essa foto aqui de uma sala de aula na China, que foi tirada no ano passado, em que eles pegaram uma sala de aula de educação básica, ensino médio, e qual é a sala mais cheia que a China tem? São 130 alunos numa aula presencial em uma província meio carente lá, né? Então fica a pergunta, a personalização da aprendizagem é uma promessa impossível de ser cumprida? Porque quando nós olhamos os autores, se a gente olha John Dewey, se a gente olha Darcy Ribeiro, a gente olha Paulo Freire, a gente olha Vygotsky, qualquer outro autor clássico da educação vai defender a necessidade da personalização da aprendizagem. Agora, esses autores, tirando Dewey, não tiveram tanto tempo assim na sala de aula. Tanto tempo diretamente como professor em uma sala de aula não sabe a dor que é você tentar fazer isso. E hoje eu defendo que isso é impossível de ser feito sem o apoio da tecnologia, para tentar perseguir essa promessa. Eu separei aqui, com base no estado da arte, do assunto da personalização, com alguns princípios. Então, quando eu for pensar em personalização, e aí um alerta, gente, nós temos que pensar em personalização, porque para o professor atuar de maneira melhor e obter melhor desempenho dos seus estudantes, a personalização é um assunto fundamental. Então, o primeiro passo é partir do aluno. O primeiro princípio é partir do aluno. O aluno tem que ser incentivado para a autorreflexão, para a definição das metas próprias que ele vai perseguir. E aí a gente tem que trabalhar com a autonomia do aluno. E partir assim, olha, o aluno dizer o que eu já sei, o que me interessa saber. Porque ninguém aprende nada que não se interesse em saber. Pode aprender para fazer a prova, mas não gera memória profunda. Então, eu quero fazer personalização, imagino que quem esteja assistindo isso aqui tenha esse interesse, tem que partir. É por isso que eu falo, aprendizagem centrada no aluno. Quando você olha o glossário da Unesco, esses dois verbetes estão relacionados. Aprendizagem centrada no aluno e aprendizagem personalizada. Então, eu começo com o aluno. Será que eu estou fazendo uma avaliação diagnóstica, estruturada, sistematizada, até antes do início da aula, para saber quem é esse estudante, qual é o seu interesse, como que ele gosta de aprender, como que ele preferiria ser avaliado? Isso é um desafio que a gente tem que já fazer para mudar, se quisermos personalizar, as relações de ensino e aprendizagem. Um segundo princípio é entender que falar de personalização é falar de uma organização curricular flexível e intencional. Tem muita gente que se esconde atrás da BNCC, na educação básica, ou das diretrizes curriculares nacionais de ensino superior, e fala assim, ah, não, as regras não nos permitem fazer. É mentira. Tanto a BNCC quanto as DCNs permitem uma organização curricular flexível e intencional. O que é isso? A questão é como fazer isso de maneira sustentável. O que pede uma revisão de uma nova arquitetura curricular. Não é fácil. Eu estou trabalhando com algumas instituições para implementar um programa de micro certificação. Isso aqui é o mais difícil. É a pessoa entender as relações entre as unidades curriculares, os componentes curriculares, como que isso pode se relacionar tendo as competências como base. Nós estamos falando com uma instituição agora que ela estava querendo fazer uma avaliação por competências. Eu falei, olha, isso vai virar uma loucura o professor avaliar tanto o componente curricular quanto as competências. Não. Estabeleça níveis, graus desse desenvolvimento da competência pelas unidades curriculares. Mas não é algo simples. Mas é para fazer realmente uma personalização, você precisa ter esse planejamento de uma organização curricular, flexível e intencional, partir para uma nova arquitetura pedagógica. E a vantagem, uma arquitetura curricular, é uma vantagem que isso pode, inclusive, gerar economia, otimizar recursos dentro da escola ou dentro do ensino superior. Um outro princípio de personalização é imaginar sequências didáticas personalizadas. E aí significa, como eu estava dizendo, uma avaliação individualizada, tanto dos conteúdos quanto na forma de apresentação. Espera aí. Então eu vou fazer a mesma unidade curricular, trilhando trilhas de aprendizagem diferentes e eu vou ser avaliado em relação a um determinado conteúdo e o Henrique pode ser avaliado em relação a outro determinado conteúdo em momentos diferentes. Eu posso ser avaliado numa apresentação oral, o Henrique pode ser avaliado numa prova escrita, o Carlos pode ser avaliado num trabalho em grupo. Então a personalização chega nesse nível, ser avaliado de forma diferente e a sequência didática personalizada. Eu acho bacana isso, que quando eu trabalhei num grande grupo, eu recebi um pedido de uma menina, uma aluna, não é uma menina, uma aluna, em que ela dizia que ela sabia tudo, mas que ela tinha um determinado problema, que eu não me lembro qual, que ela tinha muita dificuldade para escrever e que ela gostaria de fazer a prova oral, apresentar diante de uma banca, uma prova que estava prevista para ser escrita. e nós autorizamos e ela se saiu brilhantemente, ela comprovou que ela sabia tudo, mas o texto dela, por uma questão, por uma outra questão, era muito difícil. Ela sabia, só tinha essa dificuldade de expressar no texto na pressão de uma prova. Em casa, ela escrevia bem, mas na pressão da prova, ela ia muito mal. Um outro princípio da personalização chega ao ponto de uma nova arquitetura escolar e universitária, ou seja, um mobiliário variado, imóvel, uma sala de aula que mude de lugar as coisas e que, de repente, eu possa sentar em um sofá e o outro possa sentar numa cadeira, o outro possa sentar no chão, o outro possa sentar na mesa, não sei, organizar isso. Eu conheci uma moça outro dia que faz um trabalho para a Rede Batista de educação e ela se apresentou como uma neuroarquiteta. E, realmente, os espaços que estão sendo reformados ou novos dos colégios da Rede Batista têm toda uma nova concepção de cores, mobiliário, organização da sala de aula a partir dessa disciplina chamada neuroarquitetura. Então, repensar até o espaço da escola. Eu estive numa escola em São Paulo agora no início do ano, muito tradicional, Regina Mundi, linda escola, de alta qualidade, ali no inicinho da Anchieta, e é uma escola de, sei lá, 70, 80 anos que está ali, e eles fizeram uma reforma linda no terceiro andar, focado na educação infantil, ficou maravilhoso, e usaram neuroarquitetura. Então, você poder personalizar. E aí tem gente que tem aula na biblioteca, tem gente que tem aula na sala, tem gente que tem aula no pátio, os espaços podem variar bastante. E aí, já caminhando para os nossos, que a gente precisa ter um tempo para conversa, o que a micro certificação tem a ver com essa questão da personalização? Porque ela ajuda a fazer os devidos registros. Então, isso aqui é uma jornada de certificação com base, com ênfase na personalização. e ela sempre vai estar focada na organização curricular e nas sequências didáticas. Então, começa lá com o estudante e aí a gente escrever, descrever diferentes perfis de agressos, o que as diretrizes curriculares nacionais nos permitem também, o novo ensino médio nos permite com os novos itinerários formativos, que hoje foi aprovado no Senado e encaminhado para a Câmara para aprovação final a nova lei do ensino médio com os itinerários formativos. Então, eu posso desenhar diferentes perfis de agressos. Esse é o começo. O segundo é desenhar currículos flexíveis e incluir campos externos de atuação para a realização do curso. Então, uma coisa é o que eu faço dentro do campus, outra coisa é o que eu posso validar e fazer com meus estudantes fora do campus e isso cada vez é mais valioso e nós precisamos certificar isso. Na hora que um estudante de engenharia do Mackenzie que tem laboratórios excelentes, o professor Marco Tullio me falou no início do ano, fizeram um investimento de não sei quantos milhões de reais em novos laboratórios top, maravilhosos de engenharia, eu vi as fotos, visitei um, lindo. Poxa, tem os laboratórios ali, mas também o Mackenzie tem convênios com empresas fantásticas e que recebem os alunos no seu cotidiano, isso precisa ser certificado para demonstrar como que essa personalização valoriza a experiência do estudante na instituição. Desenhar as trilhas de aprendizagem, seja itinerários formativos no ensino médio ou por certificações intermediárias no ensino superior, isso aqui é fundamental que os alunos possam ter micro certificados. Já no primeiro semestre nós estamos recomendando três, quatro, cinco micro certificados e aumentar a presença digital do aluno e da instituição nas redes sociais e os alunos não estão com paciência de ficar esperando o diploma, isso aqui é uma tendência irreversível. Repensar as unidades curriculares especialmente para dar mais espaço dentro do que a lei já prevê para as atividades extensionistas para os eventos que são realizados esta classe para o voluntariado e cada item desse ser micro certificado para revelar a riqueza do que acontece no campus na universidade. Pensar nas avaliações aí eu trouxe essa frase aqui que é da Unesco nós só aprendemos somente quando precisamos aprender e quando somos capazes de entender a nossa necessidade de aprender por isso que é importante isso aqui pensar em quais competências associar a cada unidade curricular e aí o micro certificado ajuda a visibilizar essas competências que estão aí de forma personalizada liberadas para os estudantes e por fim as certificações que estejam organizadas pensadas e tecnologicamente ajudadas para revelar essas trajetórias personalizadas e visibilizar essas competências que são construídas ao longo desse tempo tá eu trouxe a grande questão agora Henrique é que essa promessa da personalização talvez esteja mais próxima de ser alcançada do que nunca por causa da inteligência artificial com a inteligência artificial eu consigo que cada professor cada turma tenha um tutor preparado de forma personalizada para ajudar a fazer essas coisas todas que nós falamos aqui currículo avaliação interação mediação aí eu trouxe alguns trechos dessa publicação que eu recomendo as pessoas que baixem ela está com download gratuito pela Unesco para aproveitar a era da inteligência artificial na educação superior um guia às partes interessadas do ensino superior foi traduzido para o português publicado em outubro do ano passado tá no site da Unesco e um dos itens que eles trazem lá é justamente abordagens para aprendizagem personalizada usando a IA abordagens baseadas em sistemas abordagens baseadas no estudante abordagens mistas né então eu hoje se eu tenho acesso a uma ferramenta como o Gemini como o chat GPT como o co-pilot da Microsoft OneTropic e outras eu consigo com alguns promptes criar uma versão digital minha inteligência artificial e poder tratar os meus estudantes de maneira personalizada e essa publicação vai continuar falando como que funciona esse tutor virtual uma arquitetura básica para esse sistema tutorial usando a IA então parte do estudante domínio do conhecimento nós precisamos educar a IA para ela atender aquilo que nós queremos que ela atenda né o conhecimento estimado estratégia de ensino instruções personalizadas e aí a interface do usuário e hoje nós já temos muitas coisas disponíveis para a gente usar então o que eu estou querendo deixar como esse recado intermediário aqui personalização sempre foi uma promessa difícil de ser alcançada personalização das relações de ensino e aprendizagem por todas as pressões que as escolas os gestores as instituições os professores especialmente sofrem no seu cotidiano e agora com a tecnologia por exemplo a plataforma do Canvas com o apoio da Certifico Edu e com outras ferramentas de IA é perfeitamente possível você alcançar essa personalização numa escala nunca antes observada nunca antes observada e fazer os devidos registros e isso se tornar um benefício adicional ao que nós estamos oferecendo hoje com o nosso trajetório normal um benefício adicional para estudante e para as instituições eu deixo aqui vocês vão receber essa apresentação mas tira uma foto aí agora se te interessa falar com a Certifico Edu comigo esses aqui são os nossos contatos você pode falar fala com a gente hoje mesmo que nós vamos conversar com vocês eu vou ter uma alegria de poder criar junto com vocês um programa de micro certificação que valorize a personalização das relações de ensino e aprendizagem eu vou parar de compartilhar aqui agora para a gente ter o nosso momento de conversa acho que eu não extrapolei o tempo né Henrique não estamos ótimos professor foi tão enriquecedor que o tempo passou voando professor a gente sabe que a tecnologia vai acelerar processos mas eu acho mais importante a gente saber para onde a gente quer ir antes da partida nesse motor de IA porque se a gente não consegue construir o nosso plano nossa nossa meta onde a gente quer chegar não é a IA que vai levar a gente na verdade pode nos levar mais rápido para o lugar errado então eu pergunto aqui professor se eu sou uma instituição de ensino e gostaria de iniciar esse processo quais são os passos necessários vale lembrar que o professor Luciano é um consultor experiente nessa área e tem uma vivência muito grande em orientar instituições de ensino nesse processo então professor por onde começo o que eu faço eu venho fazendo um monte de experiências mas eu quero acertar não quero errar como é que a gente faz por onde começa olha primeiro a gente tem que entender qual que é a grande diferença da inteligência artificial generativa agora é que antes nós já lidávamos com a inteligência artificial Uber iFood iFood nosso celular já estava o Google a IA já está na nossa vida há muito tempo agora o que acontece é que eu não preciso ser um desenvolvedor alguém de tecnologia para poder moldar uma IA para fazer coisas que antes eu dependia de um desenvolvedor então é muito importante escolher o parceiro certo tá e aqui eu acho que quem tem quem tem canvas já tem todas as condições de poder fazer isso se fecha com o Certifique Edu vai ter muita ajuda para fazer isso mas é muito importante criar primeiro um grupo de trabalho dentro da escola para definir isso que você está dizendo não para que eu vou usar isso para que para fazer o que como peraí eu atendo algumas condições prévias do meu plano digital institucional peraí eu tenho os equipamentos eu tenho o software eu tenho a banda de internet eu capacitei meus professores eu trabalhei alfabetização digital eu preciso trabalhar isso precisa ser uma permanente uma permanente eu estou com uma rede de instituições de ensino agora que 15 anualmente eu me encontro com 400 professores online sempre sobre um tema relacionado a IA e com coisas práticas mas não para não para não vai parar nunca porque as novidades são muitas então tem que focar na capacitação o direcionamento estratégico e começar escolhendo um parceiro certo não vai inventar querer inventar a roda a coisa já está aí pega a gente mais experiente explica o que você quer faz junto e molda o que eu defendo o que eu acredito é que toda escola toda instituição de ensino superior terá pelo menos uma IA para chamar de sua e vou além todo professor terá uma IA para chamar de sua por isso que eu estou acreditando que a personalização agora passa necessariamente pela IA perfeito obrigado Luciano só para avisar vocês eu vejo já aqui as perguntas e vou tratar delas aqui certamente se não conseguir tratar de todas serão depois respondidas por e-mail então deixa eu pegar aqui o professor Kaminsky Melo Cholodowski pergunta ele é fundador e diretor da KSHB Educacional obrigado pela pergunta professor Kaminsky ele pergunta o professor Luciano o MEC está preparado para esta mudança com IA generativa ativa das mudanças de matrizes curriculares em formas de oferta das disciplinas individualmente visando poder criar sua trilha de aprendizagem e competências o MEC está preparado para isso professor o MEC está o professor que participa das comissões e tem acompanhado o trabalho do MEC muito obrigado pela pergunta o professor Kaminsky para quem não conversa também foi reitor de muito sucesso nas instituições pelas quais ele passou é um parceiro da Certifique Edu e é um professor muito reconhecido na área de atuação dele muito dinâmico muito inteligente está fazendo um belo trabalho agora nessa nova fase da sua carreira e sim o MEC está preparado não há nada nem nos instrumentos do INEP e nem na regulação nem na DCN que impeça essa personalização nesse nível que nós estamos dizendo usando a IA generativa até porque o MEC para ele entender o que é o poder da IA generativa vai demorar alguns anos porque sempre o poder público tem que correr atrás das coisas que já aconteceram na sociedade hoje quando você pensa no governo federal quem está mais avançado na aplicação da IA generativa é o setor jurídico o TCU Tribunal de Contas da União criou um chat GPT específico para o mundo jurídico e disponibilizou para vários órgãos públicos há algumas semanas atrás e já são dezenas que adotaram agora o MEC pode adotar hoje para as suas questões administrativas mas agora até isso transbordar para a regulação eu acho que demora um pouco eu estou no Conselho Estadual de Minas de Educação justamente dentro dessa comissão para tentar fazer uma diretriz não uma norma mas uma diretriz para o uso da IA na educação básica no estado de Minas mas eu não conheço no Brasil alguém que já tenha tratado isso em termos de regulação muito menos o MEC então se não está escrito e pelo que está previsto lá que a flexibilidade é valorizada não há nada que impeça a gente avançar nisso Obrigado professor e aqui o professor Kaminsky agradece a resposta eu queria convidar o Carlos que está à frente de uma instituição muito reconhecida tradicional renomada que é a Universidade Presbiteriana Mackenzie e como lidar com uma instituição com tantos anos acima de 100 anos de história com novidades que nos atropelam a cada minuto o que a gente vê saindo de novidade cada vez mais cada dia cada nova novidade que aparece aí nos assusta e como isso traz para a realidade de uma instituição de ensino como Mackenzie como vocês têm lidado com todas essas mudanças levando em conta e a personalização queria escutar um pouco do Carlos que nos traz aqui a visão de uma instituição de ensino tradicional como a Mackenzie Perfeito Henrique o Mackenzie ele está totalmente pensando porque o aluno ele precisa entrar no mercado de trabalho então a gente precisa rapidamente mostrar para o mercado de trabalho que o nosso aluno tem todas as competências habilidades para assumir quaisquer função e pensar na micro certificação pensar em personalização é pensar literalmente nessas habilidades então o que o mercado espera do nosso aluno então se a gente fala de forma mais prática então se eu estou fazendo um curso na área de dados na área de programação quais certificados quais competências quais habilidades esse aluno precisa para se destacar no mercado de trabalho e pensando nisso a gente já tem uma estrutura curricular conforme o professor Luciano comentou que a gente pode agregar coisas a gente pode adicionar coisas extras no currículo desse aluno para formar essas habilidades que ele tem então podemos aprofundar esses ensinos podemos aprofundar essas habilidades que cada aluno tem ali e essa é uma forma de personalizar as trilhas então dentro de uma disciplina de gestão de projetos então tem lá sem alunos a gente pode ter caminhos diferentes para cada aluno então esses alunos cada um vai ter uma habilidade no caso por exemplo as soft skills então de liderança algo do tipo então ele vai caminhar para um lado e outro vai caminhar para outro lado e isso não é um problema isso é a qualidade do ensino é onde que entra a micro certificação que ele pode expor isso para o mercado de trabalho totalmente certificado com segurança blockchain todo incorporado e ele carrega essa mochila de credenciais para para qualquer outro curso que ele faz e agregando também a essa pergunta é também olhar para os parceiros que nenhum professor Luciano comentou na sua trilha lá então a a Microsoft a Google será que a gente pode olhar para eles pegar um curso que eles fazem para agregar valor ao nosso curso então fazer um caminho uma rota de aprendizado personalizada que ele vai certificar tanto no Mackenzie vai certificar lá fora e conjunto ele vai ter a competência e habilidade que necessita para entrar num mercado de trabalho então o Mackenzie pensa dessa forma e obrigado aí pela pergunta eu que agradeço olha acho que interessante ver como uma instituição como o Mackenzie já está trilhando esse caminho já está buscando essa essa oportunidade que os alunos vão ter de ter micro certificações e a gente sabe quanto antes esse aluno encontra seu lugar no mercado de trabalho nós estamos atendendo um propósito justamente que é para a sociedade de atender as necessidades e demandas que hoje fazem falta na mão de obra qualificada e a gente sabe que mão de obra qualificada é uma das grandes alavancas para o crescimento do nosso país e é bom saber que a gente tem já esse olhar e implementação para o processo eu vou pegar aqui a pergunta nós temos alguns outros participantes e quero aqui agradecer Alexandre Fabiás tem pergunta sobre referências bibliográficas para nos aprofundar nesse assunto e eu acho que o professor Luciano pode deixar alguma dica para quem quiser ter um pouco mais de leitura sobre o tema Sim, eu até mandei aqui no chat o meu e-mail para quem quiser ter mais indicações bibliográficas mas eu recomendo começar realmente tanto pelo site do Porvir que vocês conhecem o porvir.org e muita gente não percebe a riqueza que tem ali de material e eles tem toda uma sessão dedicada a estratégias de personalização e eu recomendo o site da Unesco Brasil que está lá com mais de 15 livros bem recentes que falam sobre a aplicação da IA tanto no currículo para ensinar sobre IA como o uso da IA para personalização são lugares que são gratuitos você tem acesso e caso você tenha interesse em outros livros artigos científicos é só me escrever falando especificamente que eu me comprometo a mandar para você depois muito obrigado professor acho que enriqueceu estamos indo aqui para a parte final desse debate queria só trazer mais uma pergunta nós temos um participante aqui que não está se identificando nesse momento se é possível fazer a trilha de aprendizagem personalizada com o ambiente virtual padronizado sem muitas opções de edição e caminhos quem quer pegar essa daqui senão eu vou escolher alguém Humberto se você quer nos ajudar aqui obrigado não perfeito a questão da personalização das trilhas hoje nós temos até adiantar um pouquinho da minha fala vou falar um pouco mais sobre o canvas na parte também virando para a parte de micro certificações mas ao mesmo tempo também pensando em personalização e então existem ferramentas que elas trazem mesmo com o LMS que tem às vezes alguma limitação de personalização ele traz a possibilidade através da que nós chamamos de pathways ou trilhas digitais a possibilidade da instituição poder a partir dali ele se conectar ele se integrar nessa ferramenta e ele poder criar trilhas que visualmente fique muito fácil para o aluno entender quais caminhos ele pode seguir dentro do desenvolvimento que ele quer ter dentro da instituição e também obviamente aderente alinhado às expectativas de mercado de exigência de mercado com relação a competências e habilidades que ele espera desse aluno então sim é possível você integrar ao teu LMS ferramentas que podem permitir ou possibilitar essa personalização para esse público perfeito bacana e aí nessa linha também sobre personalização dos percursos formativos o Alexandre Farbiars pergunta se temos referências com ou sem A como é que a gente tem uma referência se você pode nos ajudar para mim ou para Humberto? professor, para você desculpa eu acabei direcionando aqui para Humberto mas aqui a pergunta cabe mais ao professor Luciano então repete para mim por favor sobre a personalização dos percursos formativos se temos referências com ou sem A temos muitas temos muitas a pesquisa tem sempre que está relacionada a novas arquiteturas curriculares e aí o segredo prático para você poder fazer isso é ter como unidade de gestão curricular as competências porque você sabe quem é professor quem atua no ensino superior às vezes um nome é objeto de discussão em colegiados intermináveis então eu por exemplo em universidade pública eu e você ministramos basicamente a mesma unidade curricular no meu departamento ela vai ter um nome e no seu departamento ela vai ter outro nome porque foi uma briga de anos para definir o nome então ao invés de focar na nomenclatura das unidades curriculares definam as competências trabalhem com as competências e aí depois fica fácil você fazer essa flexibilização essas junções enturmação com base nas competências e aí a flexibilidade ela vai permitir inclusive a interdisciplinaridade eu poder ter pessoas de diferentes cursos juntos porque elas estão desenvolvendo as mesmas competências não importa a nomenclatura da unidade curricular então tem muita bibliografia já a respeito disso tanto disponível online quanto em livros é só você me escrever que eu mando algumas para você Perfeito eu estou preocupado aqui com o tempo porque eu estou vendo que o assunto está rendendo e a gente vai se deixar vou manter a meia-noite aqui então vamos tentar aqui eu tenho algumas outras perguntas que eu vou só rapidamente levantar o Carlos levantou a mão aqui eu só queria enriquecer aí o que o professor Luciano comentou é que às vezes a gente pensa agora pensando num lado talvez aqui na nossa live tenha administradores de plataforma pessoa que trabalha com essa tecnologia a gente fica louco no sentido assim tem muita coisa acontecendo como que eu vou fazer uma integração disso tudo como que eu vou trabalhar com esses dados coisas disso tudo então fica são tantas ferramentas que nem o professor Luciano falou vai entrar bastante coisa ainda mas assim vale a pensar na parte pedagógica que o professor até Luciano comentou lá no início da tua fala sobre a organização da sua escola organização da sua instituição nas disciplinas então o que eu quero certificar o que eu quero mostrar de competência para esse aluno qual a trilha que eu vou personalizar porque as vezes se a gente quiser personalizar muito para o aluno as vezes o aluno não quer essa personalização as vezes ele é por exemplo se a gente dá a escolha para ele escolhe se você vai fazer esse curso ou outro ou quando vai renovar a matrícula então pode escolher então o aluno as vezes nem escolhe com medo do que vai acontecer então para a gente não ter também confundir o nosso aluno o importante mesmo é a gente parar fazer esse grupo de trabalho pensar naquele curso desenhar essa estrutura porque a tecnologia ela vai integrar aquilo que você pensou e não primeiro a gente vai agregar uma tecnologia para depois pensar no que eu vou querer certificar então é que nem o professor Luciano até comentou a gente está em boas mãos aqui né professor Luciano sobre o Canvas com a AXP também que são plataformas riquíssimas mas se a sua instituição não tem condições ou sua instituição você está pensando tem outra plataforma de LMS é que nem o Humberto falou né então existem várias ferramentas soluções para te ajudar mas primeiro você precisa aí fazer um bom planejamento para que a equipe de TI da sua instituição ou qualquer outra parte né não fique louca com tantas possibilidades nesse caminho só para contribuir com a resposta do professor Luciano muito obrigado Carlos acho que nada como a experiência de quem vive dentro de uma instituição de ensino lidando com esses desafios do dia a dia como eu disse aí acelera a nossa jornada só temos que saber de que lado nós estamos querendo ir senão vamos para o lado errado e aí o prejuízo é maior eu vou passar agora por uma questão de tempo e todos os demais aqui que colocaram perguntas muito interessantes serão respondidos por e-mail tá vou pedir a Humberto que traga sua contribuição para esse rico webinar que nós estamos proporcionando hoje à noite Humberto o palco é seu e tenho certeza que você tem aí uma contribuição interessante com o pessoal não perfeito eu vou tentar ser bem breve até pela questão do tempo tá Henrique mas bom acho que até conectando tudo que foi falado aqui acho que a questão principal é tem uma pergunta se os alunos pudessem realmente provar para o mercado as competências que eles possuem e a partir daí eles tivessem uma facilidade maior de se inserir dentro do mercado de trabalho de acordo com o que o mercado de trabalho busca com relação às competências desse profissional desse aluno que é um futuro profissional acho que o professor Luciano falou bastante sobre a questão de aderência do processo mesmo de criação desse cenário de micro-certificações e também de personalização mas bom fala um pouquinho a instructor hoje através do Canvas LMS e também do Canvas Credentials a ferramenta de micro-certificações possui mais de 20 mil parceiros globais algumas instituições que são reconhecidas até mesmo a gente está até adiantando a gente está pensando no próximo ano poder também fazer ajudar fazer uma caravana de instituições brasileiras para poder conhecer alguma dessas instituições que estão aí na vanguarda que fala sobre a preguisagem personalizada e também a parque de trilhas e também de aderência desses alunos ao mercado de trabalho eu trouxe aqui alguns cases trouxe praticamente dois cases que eu acho que é interessante para a gente também poder refletir bom um dos cases é o Jones College são os community colleges nos Estados Unidos então eles tinham ali um grande desafio que era de uma certa maneira preparar melhor aí os alunos para poder atender as necessidades de mercado local então eles pensam muito na região em que eles estão inseridos e a partir daí também fornecer um caminho de educação adequado para as comunidades carentes do Mississippi região do Mississippi então o que eles fizeram basicamente eles fizeram um grande mapeamento de habilidades ou competências isso também conectado com as empresas da região eles também fizeram uma identificação de quais seriam essas trilhas ou esses programas que estariam mais aderentes para essas regiões apresentaram para a comunidade a partir daí teve uma aderência grande da comunidade para poder seguir esses programas que encurtasse esse caminho deles até o mercado de trabalho e também fizeram toda uma parte de informação até os alunos que já estavam na instituição que já faziam aquele programa tradicional na verdade todos eles tem um programa tradicional porém a partir do programa tradicional muita coisa eles reutilizam para poder criar esses novos programas ou essas novas trilhas e a partir daí eles personalizam esse caminho do aluno de acordo com os interesses que eles têm dentro dos caminhos que a instituição pode oferecer e que de certa forma também estão aderentes ao que o mercado busca e o resultado que eles conseguiram a partir de todo esse processo que eles criaram esse case ele está disponível dentro do próprio site da Instructor acho que a Janina depois compartilha com vocês o link desses cases então a partir daí eles conseguiram ter uma clareza muito melhor sobre todo esse processo sobre todas as trilhas que eram mais utilizadas também conseguiram ter mais informações com relação às trilhas que geralmente eram mais seguidas por esses alunos os programas que eles seguiam taxas de conclusão e a partir daí também eles conseguiram personalizar essas trilhas que eles já possuíam e criar novas trilhas mais aderentes tanto essa busca dos alunos como também essa mudança constante de exigência que o mercado faz ou faz na região em que a Jones College atua esse é um dos casos um outro caso também que eu trouxe para vocês é o caso da LSU que é Louisiana State University então o foco deles era realmente fazer com que os alunos eles pudessem de certa forma como o professor Luciano também falou o aluno que está ali iniciando a graduação mesmo iniciando a graduação ali já podem ter competências que ele já pode estar apresentando ou demonstrando para esse mercado a gente entende que existe ali um gap entre o que a instituição possui que são os currículos tradicionais e o que o mercado utiliza para fazer essa seleção ou essa busca de profissionais a gente percebe em muitos casos que não é exatamente um gap de competências mas sim uma dificuldade que as empresas possuem identificar essas competências dos alunos que tem o currículo tradicional e que não tem essa releitura para o que eles buscam com relação a competências tanto a parte de soft skills como também a parte de competências técnicas então eles também utilizaram o que eles já possuíam desse currículo tradicional e a partir daí eles começaram a fazer uma releitura do que eles já possuíam para ficar muito mais claro para o aluno quais são as competências o que eles desenvolvem quando eles fazem uma disciplina ou quando eles fazem um módulo dos cursos que eles já estavam ou já estão matriculados e a partir daí eles começaram a ter muito mais clareza sobre quais caminhos eles gostariam de seguir ou quais programas que eles gostariam de seguir conectados ao próprio programa tradicional que eles já estavam matriculados uma outra coisa também que eles fizeram foi também fazer um um mapeamento uma avaliação desses alunos também entrantes na instituição então identificar até mesmo competências prévias que esses alunos já traziam né para o início da graduação e também já a partir daí eles também aproveitaram a oportunidade para também já inserir os alunos dentro desse contexto de currículo digital ou seja o aluno ele também já ter ali um certificado que valida aquela competência prévia que ele já traz para a instituição outra coisa que eles fizeram foi solicitar também acho que um outro ponto também que o professor Luciano falou com relação a outros tipos de habilidades e competências que também é interessante que a instituição possa também validar que é trabalho voluntário são atividades que são extracurriculares atividades que ele já possui e que ele tem como comprovar com evidências isso que ele já faz então eles também utilizaram isso para poder também validar essas competências né a partir das evidências que esses alunos compartilharam e o resultado é que os alunos agora eles possuem uma carteira digital que fica muito mais claro para eles quais são as habilidades e competências que eles possuem quais são as trilhas e os programas que eles estão desenvolvendo e quais competências e habilidades eles vão estar adquirindo no decorrer dessa trilha desse programa e também a possibilidade que a partir daí eles consigam também compartilhar com o empregador não somente uma competência individual mas todo um conjunto de competências e habilidades que eles já possuem e que o mercado de trabalho busca então são alguns elementos que foram foram utilizados até seguindo um pouquinho também a fala do do professor Carlos Mota eles também utilizaram também um recurso bem interessante quando a gente fala de soluções de micro certificação que é o fato de atender também a questão do um padrão que permite que você possa adicionar ou agregar dentro do programa que você oferece cursos que são oferecidos por outras empresas ou até mesmo outras instituições como é o caso da Microsoft da IBM que também utilizam ferramentas de micro certificação e que atendem que permitem que você possa agregar ao teu programa cursos que esse aluno precisa fazer em uma instituição externa então são uma série de elementos que podem ser aplicados nós temos esses cases também dentro do nosso site a gente vai depois compartilhar com vocês o link para acesso a eles bom outro ponto importante assim que concluir esse webinar a gente vai estar emitindo também o badge de participação o certificado de participação digital para vocês vocês devem receber então esse badge a partir do e-mail que vocês se cadastraram aqui no webinar e aqui também está o meu contato para qualquer dúvida também estou à disposição para poder esclarecer qualquer outra dúvida que vocês têm ou até mesmo alguma informação que vocês queiram ter com relação aos cases ou com relação também a qualquer outro recurso ou o que a Instructor Canvas pode oferecer para vocês muito obrigado Humberto acho que foi riquíssimo entender como outras instituições de outros países já estão abraçando e implementando soluções que a gente vem debatendo e conversando aqui na realidade local eu sei que nós estamos chegando aqui às sete horas da noite como começamos um pouquinho depois eu vou pedir cinco minutos a mais até para dar oportunidade se tiver alguma outra pergunta que o público queira que seja respondida e aí eu vou pegar aqui uma para o Carlos em quais cursos Carlos vocês têm as trilhas de aprendizagem como as operacionalizaram por favor Carlos se puder a parte de micro certificação é um processo contínuo que a gente está avaliando e ajustando mas dentro das trilhas de aprendizagem um exemplo básico por exemplo um curso de análise desenvolvimento de sistema então o aluno conforme Humberto já mapeou ali ele tem uma série de programas da IBM programas de fábrica de software programas da da Oracle programas da da Microsoft Google então o que eles podem fazer lá e ele recebe essa certificação então essa competência para ele outra coisa que a gente está avaliando por exemplo essas empresas que já trabalham com a Gup por exemplo muitas outras que fazem a questão de currículo junto ao LinkedIn elas tem ali uma série de questionários para avaliar o aluno na Software Skills que é comportamento liderança etc então como trazer isso para dentro dos nossos cursos para avaliar e que nem já dá essas competências para o aluno porque ele já vai aprimorando não precisa refazer isso quando ele precisar buscar um novo cargo melhoria etc então é pensar nisso o que o mercado está pedindo e o que a gente pode oferecer para o nosso aluno para ele se destacar desde o início no primeiro semestre ótimo muito obrigado Carlos aqui está a pergunta de ordem prática professor Luciano se puder colocar o seu e-mail ali no chat o pessoal teve aí uma dúvida quanto à pontuação .com.br como é que é então ajuda o professor Luciano se puder compartilhar no chat deixa eu pegar aqui a última e essa talvez seja os desafios que nós enfrentamos com tanta novidade então o Oscar Hipólito pergunta avaliar as diferentes competências não é um processo simples ao contrário é extremamente complicado em geral no Brasil as IES não tem condições de realizar essas avaliações e portanto não tem condições de dizer aos empregadores se os estudantes possuem ou não determinada competência e aí como resolver essa como é que a gente resolve essa questão de ser capaz de dizer aos empregadores que o aluno detém ou não detém aquela específica competência que eles estão procurando para oferecer a vaga de emprego olha se você me permite o Humberto foi muito feliz nos exemplos que ele trouxe você vê que um programa de micro certificação pede um diálogo com o setor produtivo e muitas vezes até o desenho de quais as competências as instituições as empresas daquela região daquele local estão em busca ou valorizam mais e quanto mais isso ficar claro melhor no caso por exemplo da gente eu tive que construir na Certificedu uma base de quase 20 mil competências então eu fiz uma pesquisa profunda no catálogo brasileiro de ocupações no Ministério do Trabalho do Brasil em uma biblioteca validada internacional de competências para poder ter realmente uma descrição de competência que possa ser entendida pelas empresas e eu vou dizer mais pelos algoritmos na hora de buscar as pessoas então acho que foi muito bom o que o Humberto trouxe porque mostra que a tecnologia é importante e o Carlos trouxe isso muito bem olha precisa ter apoio tem aqui a XP tem o Canvas tem o Credentials tem a Certificedu para ajudar a fazer essa organização mas o mais importante é a mentalidade é a cabeça tanto que onde eu tenho trabalhado com a Certificedu nós estamos fazendo cursos com os professores ajudamos no mapeamento de competências tem que fazer todo um trabalho com o funcionário da Secretaria Acadêmica para entender o conceito porque a tecnologia depois que você aprende a usar ela é intuitiva é fácil a grande questão é saber por que para onde como que isso combina com o que eu faço hoje eu achei de uma riqueza muito grande o que o Humberto apresentou aqui mais cedo nesse sentido muito obrigado professor obrigado queria só falar uma coisa também acho que a pergunta do desculpa a pergunta do professor que você desculpa estava me perdendo foi o deixa eu pegar aqui agora Oscar Hipólito Oscar Hipólito acho que era bem pertinente mas professor a gente nós temos aqui alguns casos que eu trouxe dois casos que estão de fora do Brasil mas que a gente às vezes acredita também que lá fora está tudo resolvido e que somente nós que estamos ainda na busca de poder criar algo mais personalizado mais aderente ao mercado mas aqui no Brasil mesmo nós temos alguns casos interessantes de algumas instituições que já estão fazendo bem esse trabalho de avaliação de soft skills e eu espero que no próximo webinar a gente possa estar apresentando esses cases aqui do mercado brasileiro mesmo perfeito obrigado gente eu gostaria de poder ficar a noite inteira com vocês mas respeitando o horário do nosso webinar queria agradecer a gentileza e a generosidade aqui do Carlos Mota do Mackenzie professor Luciano Sattler do Humberto Aquino que é a gente geral da Instructor e toda a equipe que participou para botar esse webinar de pé que nós temos Janaína temos Laércio temos um time grande de pessoas que participaram e a vocês que tiraram o tempo do dia de vocês que é corrido e participaram então conosco nós tivemos uma fantástica audiência do começo ao fim e agradecer a vocês muito por essa presença aqui conosco nós iremos responder nós iremos responder as perguntas por e-mail também enviaremos a vocês material dessa apresentação por e-mail para que vocês possam ter acesso na íntegra de toda a conversa e o mesmo vale para as apresentações também que foram feitas aqui pelo Humberto e pelo professor Luciano muito obrigado agradeço a todos foi um prazer poder passar essa hora e pouco com vocês e certamente teremos outras oportunidades agradeço a todos muito obrigado